Música Agora a cobrança, autorizado, Augusto fez o levantamento! Azulino! Mais uma vez com ela o Ale, tenta o passe na frente, sobrou Com o Fumaça, ajeitou, para o Otávio bater, dá na rede! Pega bem por ali o Yuri Bigode Completa a zaga do retrô e pode dar contra-ataque, Otávio Faz o passe na direita com Augusto Música Otávio fez o passe Para o artilheiro da competição, Renato Henrique, fez o levantamento Ronaldo com o Bruce Agora acabou errando o camisa 10 Esse é o Otávio Faz o passe Otávio Aprende Prefere trabalhar ali no meio com o João Música 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 Ah, ah, ah Tô fazendo o passe, chega bem no lance, Ronaldo Otávio Chama a participação Letinho joga com a onze, vem cruzamento Na entrada da área, o corte feito pela defensiva É a chance do retro de sair pro jogo Otávio, ele carrega Vem progredindo, tem espaço Olha pra frente Aí o Otávio, aí o Codó com a bola Março Diogo, marcação do Otávio Próxima dele Março Diogo Março Diogo Março Diogo Março Diogo Março Diogo Março Diogo Transcrição e Legendas Pedro Negri